Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Ao ver as multidões, teve compaixão delas Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor Então disse aos seus discípulos A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos Peçam, pois, ao Senhor da colheita Que envie trabalhadores para a sua colheita Essas palavras encontram-se no Evangelho de Mateus E trazem mais revelações para nós Sobre o sistema de valores de Jesus Cristo Jesus Cristo dava muito valor às pessoas Como já vimos em estudos anteriores Ele estabeleceu um valor alto para ele mesmo Mas também valorizou pessoas como você e eu Pessoas as quais ele chamou de pobres de espírito Referindo-se aos espiritualmente pobres e cegos Cativos e quebrantados Encontramos nos Evangelhos as seguintes palavras de Jesus A respeito do que ele fazia Os cegos vêm, os mancos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Mais uma vez vemos que Jesus valorizava os pobres Lendo e estudando quais são os valores de Cristo Começamos a questionar quais são os nossos valores Qual é o sistema de valores que rege a nossa vida Quando estudamos o valor que Jesus deu a ele mesmo Perguntamos Qual o valor que Jesus dá a você? A palavra de Deus nos ensina que é extremamente importante Estabelecermos o mesmo valor para Jesus Que ele próprio estabeleceu O mesmo acontece quando falamos de gente, de pessoas Dos feridos, como Jesus mesmo se refere Esta passagem que lemos do Evangelho de Mateus Mostra a compaixão que Jesus tinha pelas multidões Com todas as suas doenças e males Hoje os problemas são todos institucionalizados Eu explico Quando alguém passa por um surto Entra em uma crise Vai para uma instituição Para ser tratado Se o caso é de uma doença terminal Ele é levado para uma outra instituição Se o problema for alcoolismo Existe uma instituição só para quem tem esse problema Para quem tem esse problema do álcool De alcoolismo Assim acabamos não vendo essas pessoas Todas elas estão em instituições Todas elas estão escondidas As instituições que temos hoje na verdade São fruto do ministério de Jesus Que despertou na sociedade A necessidade de cuidar das pessoas Por isso no tempo de Jesus Ainda não existia nenhuma delas Os problemas portanto não eram institucionalizados Assim quando Jesus olhava para as multidões Ele via Ele via todos os problemas Esses problemas estavam logo ali Bem na frente dele No meio do povo As margens do mar da Galileia Nos montes Ou onde quer que fossem E ao olhar para elas Para essas pessoas Jesus se enchia de compaixão As palavras usadas no original grego Para falar da compaixão Que Jesus sentia Sugere que ele Ao se comover Chorava em prantos Por causa da multidão Além de ter estabelecido Um valor alto para as multidões Jesus também queria ser parte Da solução para os problemas Que cada um tinha Por isso Cada vez que se encontrava Com as multidões Além de fazer algo Ele também desafiava Os seus discípulos A demonstrarem Que a multidão dos feridos Tinha o mesmo valor Para eles também Jesus queria que eles Confessassem esse valor Os versículos 1 e 2 Do capítulo 5 de Mateus Apresenta o contexto No qual o sermão da montanha Foi dito Vendo as multidões Jesus subiu ao monte E se assentou Seus discípulos Aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los Dizendo No evangelho de Marcos Capítulo 3 A gente lê assim Jesus retirou-se Com seus discípulos Para o mar E uma grande multidão Vinda da Galiléia O seguia E Jesus subiu Ao monte E chamou a si Aqueles que ele quis Jesus chamou os discípulos Para se juntarem a ele No alto da montanha E quando Jesus Abriu a sua boca E passou a ensinar-lhes Ele queria que seus apóstolos Aprendessem a confessar O mesmo valor O mesmo valor Que ele dava Aos feridos Que estavam lá Embaixo No sopé da montanha Observe nos evangelhos Por exemplo No evangelho de Mateus Que Jesus via as multidões E se enchia de compaixão Por elas Ele tentava desafiar Seus discípulos A confessarem Que os feridos Tinham para eles O mesmo valor Que tinham para Jesus Em Mateus capítulo 9 Jesus viu as multidões E sentiu compaixão Por elas Porque estavam perdidas Como ovelhas Que não tem pastor E nesta ocasião Jesus desafiou Seus discípulos Dizendo assim A colheita é grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam pois ao Senhor Da colheita Que envie trabalhadores Para a sua colheita Nos capítulos 14 e 15 Do evangelho de Mateus Jesus viu as multidões Outra vez E dessa vez alimentou 4 ou 5 mil famílias famintas Um grande teólogo Diz que este milagre De Jesus Quando alimentou 4 ou 5 mil famílias Relatado nos evangelhos É muito mais Do que a história De um milagre Na verdade Também é a parábola Da visão missionária De Jesus Jesus viu Naquela multidão Um mundo inteiro Necessitado Um mundo ferido Por isso Ele colocou Os discípulos Os apóstolos Entre ele A multidão E sua dor E passou Sua provisão Para as multidões Através das mãos Dos discípulos Segundo o missionário Esta é uma parábola Da visão missionária De Jesus Qual seja Ele alimentando O mundo ferido Com o pão vivo Através da igreja Várias passagens Da bíblia Mostram o alto valor Que Jesus dava Aos feridos Desse mundo Mas existe algo mais A ser observado Muitas outras passagens Dos evangelhos Mostram que Jesus Deu muito valor Não só às multidões Mas também Aos indivíduos feridos No capítulo 20 De Mateus Temos vários Desses exemplos Lemos sobre Dois cegos Sentados no caminho Que ouviram Jesus Passar e gritaram Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós Jesus parou E lhes perguntou O que vocês querem Que eu lhes faça E eles responderam Senhor Queremos que se abram Os nossos olhos Jesus movido Por sua compaixão Tocou nos olhos Deles e Imediatamente Eles passaram A enxergar E a segui-lo Nesse episódio A multidão Que acompanhava Jesus não deu O mesmo valor Que ele deu Aqueles dois cegos Talvez eles achassem Que Jesus não queria Ser incomodado Por dois homens cegos A multidão Tinha proibido Aqueles dois homens De importunar Jesus Mas Jesus não fez disso Um empecilho E movido Pela compaixão Ministrou a eles No primeiro capítulo De Marcos Isso Marcos Versículos 40 A 42 Lemos sobre um leproso Que buscou Jesus E caindo de joelhos Diante dele Clamou Se quiseres Pode purificar-me Lemos que Cheio de compaixão Jesus estendeu a mão Tocou nele E disse Quero Quero sim Seja purificado E imediatamente O leproso Ficou limpo Você percebeu Como a Bíblia Sempre faz referência A compaixão de Jesus Cheio de compaixão Jesus estendeu a mão Tocou nele E disse Quero Seja purificado Sabe Eu fico impressionado Ao ver Que nesta ocasião Jesus não se importou Com o que a multidão Iria dizer Em Marcos Capítulo 3 Nos primeiros 5 Versículos Lemos que Enquanto Jesus Estava em Cafanaum Foi a uma sinagoga E observou Um homem Com a mão Deformada Como era sábado Os inimigos de Jesus Ficaram de olho nele Será que Jesus Ia curar a mão Daquele homem Se Jesus o curasse Eles o prenderiam Imagine a situação Mas Jesus pediu Que o homem Se levantasse E ficasse em frente Da congregação E voltando-se Para seus inimigos Perguntou O que é permitido Fazer no sábado O bem ou o mal Salvar a vida Ou matar Mas ninguém Respondeu Nada Jesus olhou Ao redor Irritado Com a indiferença Deles Para com as necessidades Dos outros E disse ao homem Estenda a mão O homem A estendeu E imediatamente Foi curado É impressionante O comportamento Daqueles líderes Religiosos Eles tinham A lei Tão arraigada Em seus corações Que para não Infringir a lei Que proibia Trabalhar no sábado Eles preferiam Deixar de aliviar O sofrimento humano Com sua pergunta Jesus lhes mostrou Como eles estavam Sendo tolos E indiferentes As necessidades Humanas Eles não davam Nenhum valor Aos feridos Mas Jesus Estabeleceu Um valor Tremendo Aos feridos Do mundo Devo mais uma vez Fazer a pergunta Os seus valores São os mesmos Que os de Jesus Cristo Você está ferido? Você é uma Uma das milhares De pessoas Ou milhões De pessoas Nesse mundo Com o coração Ferido? Então você precisa Saber que Jesus Deu muita importância E valor Para você Você é o objetivo O propósito E o alvo Da vida de Jesus No meio da igreja dele Você está disposto A confessar Que os feridos Desse mundo Tem o mesmo valor Para você Que tem para Jesus Seria uma vergonha Descobrir Que somos Os líderes Religiosos Daquele tempo Indiferentes Às necessidades Humanas Eles não eram Cheios de amor E compaixão Nem confessavam O valor Que Jesus Dava aos feridos E você Você confessa O valor Que Jesus Deu aos feridos? Jesus foi Para a terra Dos gerazenos E não pôde Ignorar Um pobre homem Preso A um espírito Mundano Aparentemente Possuído Por um demônio Ou pelo menos Oprimido Jesus demonstrou Que aquele homem Também tinha um valor Ao lhe ministrar A cura E a libertação Qual é a sua reação Ao encontrar alguém Que parece que Que não tem mais jeito Ao encontrar pessoas Que aparentemente São irremediavelmente Cativas Existe hoje Tanta gente viciada Existe hoje Tanta gente Escrava dos vícios Da próxima vez Que isso acontecer Lembre-se Do valor Que Jesus Deu ao coração Ferido Isso E declare Que você Dá o mesmo Valor Aos feridos Desse mundo Que Jesus Deu O mesmo valor Que Jesus Deu Nós estamos Estudando Não esqueça Os valores De Jesus De Jesus Cristo E Jesus Cristo Dava muito Valor As pessoas E como já vimos Em estudos anteriores Ele estabeleceu Um valor alto Para ele mesmo Mas também Valorizou pessoas Como você E eu Pessoas As quais Ele chamou De pobres De espírito Referindo-se Aos espiritualmente Pobres E cegos Cativos E quebrantados E é simplesmente Maravilhoso A gente ver Um Jesus Demonstrando Valor Exatamente Para estas Pessoas Pobres Cativas Cegos Quebrantados E como é bom Encontrarmos No evangelho As palavras De Jesus A respeito Do que ele Fazia Quando diz Os cegos Vêm Os mancos Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos São ressuscitados E as boas Novas São pregadas Aos pobres Como é maravilhoso A gente ver O valor Que Jesus Dava A todos Aqueles Que estavam A sua volta Eu desejo Que Deus Possa lhe abençoar Cada dia mais Até o próximo Programa E que Deus Lhe dê Muitas bênçãos Especiais Que lição Importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida Será grandemente Abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Inscreva-nos www.gid.org Estreva-nos Re 보�ossa Escreva-nos Eduardo luz I wealth Lego